Música Na LFTV a gente se vê, você conhece a prainha, o ponto turístico de Lauro de Freitas? Meus amigos, eu me encontro em Areia Branca, olha que negócio extraordinário, aqui é a prainha, onde as meninas tomam banho, mergulham, ficam à vontade, dá um 380, mostra lá, mostra isso aí, rapaz, não é brincadeira não, prainha de Areia Branca, atenção vocês aí, que gostam de curtir, gostam de pescar, gostam de fazer um piquenique, gostam de ficar à vontade com a família, você não pode perder, essa é a prainha do município de Lauro de Freitas, tô com o encarregado aqui, que tá limpando aqui, até me deu um negócio de quase meio quilo de camarão, que pegou aí nas folhagens aí, nas ramagens, eu vou levar que eu não sou otário, e aí, como é que você se sente limpando isso aqui? Bem, né velho, estamos aí pra fazer a limpeza, né? Beleza, e ele é o único gargo que eu vou fazer num gaguejar mais, tá ligado? Porque aqui na LFTV a gente se vê, o que você recomenda a esse local? Pode vir que a prainha é massa pra tirar um lazer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um lazer, pra tirar um lazer, com certeza, beleza, aqui é meu parceiro, meu pai, vamos tomar um banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho, Ave Maria, pensa aí Eu tô aqui, aqui é Salvador, Lauro de Freitas Lauro de Freitas, parceiro Aí, vai ver o Neto, não gagueja na hora de falar Lauro de Freitas Gago sabido da peste Aí, como é que é, isso aí é o homem de Moema Olha como isso aqui, rapaz Olha que lugar maravilhoso Olha que lugar extraordinário Prefeita Moema Gramar, senhores vereadores Senhores secretários Eu preciso se vender isso aqui pro mundo Meu amigo, que lugar mar... De novo, passa a câmera e mostra lá Mostra a câmera, na LFTV é assim, ó Mostra lá onde vai Meu amigo, isso aqui é o Rio Joanes Uma parte do Rio Joanes Que as pessoas tomam banho Tá? Eu tô aqui Pra mostrar pra vocês a prainha A prainha de Areia Branca Você que ainda não vê na prainha Eu não vou na prainha, ó como é gostosa Você vai ver aqui agora, na LFTV Os pontos mais gostosos de mergulhar Veja como é bonito É isso aí na LFTV, a gente se vê A gente tá mostrando com exclusividade a prainha A famosa prainha de Areia Branca Irmão pra aí, velho Pelo amor de Deus Atenção produção, eu quero dar atenção de Andrade Atenção Rafael, atenção meu amigo Vou dar uma mergulhada aqui Olha, você... Ah, só tem isso, Batatinha Mostra aí atrás da câmera Como é aqui, olha as barracas Olha as barracas Olha o local pra estacionamento Essa é a prainha, a famosa prainha Sabe? De Lauro de Freitas Aqui de Areia Branca Um lugar de lazer Um lugar maravilhoso Onde as pessoas aprenderam a amar Negulinho, você... Esse lugar aqui é prazeroso, né? É verdade, Batatinha É um lugar muito atrativo A comunidade aqui Hoje, pro final de semana É cerca de 1.500 a 2.000 pessoas Todo final de semana nessa prainha aqui E a gente vem aí Junto com a Fundação Jefferson Alcântara Fazendo a limpeza Fazendo também a coleta de material reciclável E hoje a gente se encontra lá No departamento de Rios e Córregos Tá aqui com essa equipe maravilhosa Que é a equipe de Gagos, menino aí Olha lá, olha lá pegando lá Olha lá, olha lá levando lá Olha a rapaziada aí da prefeitura trabalhando Solicitou através do pastor Renatinho lá Do pastor Ademir Que é responsável pelo departamento lá E prontamente ele mandou essa equipe aqui Mas a gente precisa mais Desse incentivo da prefeitura Já solicitamos dois salva-vidas pra aqui Através da SUOP A gente não conseguiu ainda Tem uma parceria muito boa Com o secretário de infraestrutura Doutor Vidigal A gente falou de fazer esse patrulhamento até aqui Mas infelizmente as chuvas impediram Mas é um cara que é parceiro da comunidade Vai estar ajudando Já trouxe o secretário Renatinho aqui também Ele se disponibilizou A estar fazendo um parque ecológico aqui A gente precisa trazer secretaria de turismo O turismo fica com o departamento de cultura Com o Carluxo Carluxo, vamos vir aqui nessa prainha aqui Pra gente mostrar que é gente de Camaçari De Salvador De tudo quanto é lugar E isso aqui é de Lauro de Freitas Então a gente tem que tomar conta Tem que cuidar e ajudar a gestão da prefeita Através disso aqui Trazer renda pro município Isso aqui é uma maior fonte de renda A Cetrel também Tá convidada a vir aqui Que tá com a parte de renda No município Isso aqui traz muita renda pra comunidade Hoje tem mais de 10 barracas aqui Que no final de semana Vende um peixe tirado daqui mesmo Um camarão Então é importante dar incentivo A essas pessoas Estamos aqui junto com a Fundação Lefos Alcântara Trabalhando dias após dias E hoje a gente achou um parceiro Da LFTV Nosso amigo Batatinha aqui Que veio fortalecer Eu acredito que através dessa reportagem A gente vai conseguir Trazer mais melhoria Pense para isso Isso aqui é uma das 7 maravilhas Do mundo Em Lauro de Freitas Eu conto com a parceria Da prefeita Que por sinal É uma das melhores prefeitas Que já se passou pelo município E vem aqui prefeita Vem aqui Porque às vezes a senhora está lá Não sabe das coisas O secretário está na pasta Mas Não tem tanta coragem Como a senhora tem Então eu convido a senhora Para a senhora vir aqui E ter um parceiro aqui Porque devem é Ih Moema Gramat Olha só O Negolinho desafiou Gente Na LFTV A gente vê A gente mostra A Lauro de Freitas Que quase ninguém sabe que existe Esses pontos turísticos E pedir para você Tom Tom da iluminação Da SESP Do meu amigo Renatinho Por favor Vamos botar uns holofotes aqui Para esse local De noite virar dia Porque é uma opção De lazer para todos Um abraço para vocês Muito obrigado E continue Na LFTV Porque aqui A gente se vê É as brugas do Batatinha Fazendo turismo Cadê o secretário De turismo e cultura Alô Carlos Você precisa vir aqui Dar uma mergulhada Nesse rio Mostra o rio Tchau 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 Tchau